O gerente eficaz faz as coisas certas acontecerem, tá? Eu lembro de uma passagem de Jack Welch, famoso gerente da GE, que ele fala Seja o primeiro ou o segundo, senão caia fora. Se você quer ser promovido para gerente ou mesmo ser anotado dentro da sua empresa, eu acho que isso lhe serve também. Aí vai algumas dicas, tá? Das práticas diárias que você pode estar usando para si próprio. Primeiro, tá? Pode usar até na vida pessoal. Gerencie o seu tempo. Conheça o seu tempo antes de ir à tarefa. Seu tempo é o único recurso que vai embora. Dinheiro se perde, se ganha. O tempo, não. Segundo, se esforce para dar contribuições, tá? Pense em contribuir com o seu chefe, o seu gerente ali. Não seja egoísta querendo passar perna nele, não. Não vai adiantar de nada. Se ele brilhar, ele vai lembrar de você. E é mais fácil você fazer ele brilhar, que é uma única pessoa, do que a empresa inteira. Correto? Terceiro, tornar seus pontos fortes e produtivos. Se você é um ótimo vendedor, se articula bem, eu acho que você não vai se dar bem em uma carreira antes que você tenha que digitar ou mexer com números. Correto? Quarto, concentrar, citar seus esforços nas tarefas mais importantes. Eu vou ajudar com essa tomar decisões mais eficazes que eu ia citar como quinta, porque tem muito a ver com isso. Se planeje, coloque no início do seu dia as tarefas que você tenha que fazer. E aí classifica elas de ordem de prioridade. Vou dar exemplos básicos, tá? Se a gasolina estiver com um quarto, não é uma tarefa que é prioritária. Mas se ela estiver no amarelinho piscante, é uma prioridade. Então você tem que saber classificar isso para você poder concentrar seus esforços nas tarefas realmente mais importantes. Você pode classificar suas tarefas. Por exemplo, eu vender mais, eu treinar um pouco de venda mais, eu ler um capítulo de venda. Isso eu acho que é prioridade se você trabalhar na área de venda. Então, a minha dica é, fica esperto, tá? Seja mais eficaz, faça as coisas acontecerem, seja o primeiro ou o segundo, que nem o Jack Welch falou, na sua profissão, mesmo que ela seja de levar a rena no chão, que você logo, logo vai ser notado. Clique em gostei e indica esse vídeo para mim, meu muito obrigado.